Foi você quem brigou de amor, me deixou de lado Agora desiludido, o que é que eu faço? Já matado foi o meu, foi o meu fracasso Estou cansado de mentiras, o seu amor posso ficar Se é mais um sucesso, o vaqueiro zega, bota a mão, falando de amor Chora não, bebê, chorou, tá lá Isso vale, meu safone Achei que era um sonho, mas era real Você se desculpando, me falo coisas sem sentido Nada tão normal, e eu acreditando Nas promessas de amor, você me falou Me amava tanto Mas foi se afastando Foi você quem brigou de amor, me deixou de lado Agora desiludido, o que é que eu faço? Já matado foi o meu, foi o meu fracasso Estou cansado de mentiras, o seu amor posso ficar Foi você quem brigou de amor, me deixou de lado Agora desiludido, o que é que eu faço? Já matado foi o meu, foi o meu fracasso Estou cansado de mentiras, o seu amor posso ficar Achei que era um sonho, mas era real Você se desculpando, me falo coisas sem sentido Nada tão normal, e eu acreditando Nas promessas de amor, você me falou Que me amava tanto Mas foi se afastando Foi você quem brigou de amor, me deixou de lado Agora desiludido, o que é que eu faço? Já matado foi o meu, foi o meu fracasso Estou cansado de mentiras, o seu amor posso ficar Foi você quem brigou de amor, me deixou de lado Agora desiludido, o que é que eu faço? Já matado foi o meu, foi o meu fracasso Estou cansado de mentiras, o seu amor posso ficar Que paixão, hein? Sua música, quatro gols Passa e bora fora 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 Passa e bora fora